Eita Lipão, só vamos Olha Lipão, tem um condomínio de casa aqui Em S Vamos nele SSE? É, eu tô só SSE Eu lá no cantinho tenho umas casas Parece a Groovy Street Cai na Groovy Street lá Ih, não, alguém já foi lá Sim, vou cair lá Acho que já tem gente caindo ali, hein É, aquele cara foi lá Vai na direita então Vai na rua do lado, vai na rua do lado Não vai na Groovy Street não Vai na aqui, não é a Groovy Street É... Saquei, saquei Eu caí Você tá me vendo? Você tá me vendo? Não Tô, 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 tô Vou começar a explorar aqui as casas, mano A gente se encontra aqui Tem cara, a gente tem que ter noção Que tem cara pra cacete no bairro do lado, velho Arma decente Ih, já pegaram o carro já Aqui, tá a portinha aqui Base, rapaz, achei fita É, bala que tá comendo Eles tão no bairro do lado, lá Eles tão lá na Groovy Street, mano Não entrando Vai pra casa da frente aqui Qualquer coisa a gente se muqueia no banheiro, velho Mano, tem cara de R15 Tem cara de arma pesada, velho Provavelmente alguém tá me vendo aqui Vem aqui dali, pão, vem aqui dali Nossa, tem um maluco na minha Um maluco aqui Eu vou tentar matar ele, hein, Patife Quer que eu vai te ajudar? Pera que você tá longe, mano Agora que eu tô subendo o mapa Você tá um pontinho pequenininho Tô de 12 Eu queria até chegar perto de você O louco da escopeta Vou tentar fugir daqui, Patife Aqui tá meio tenso, hein Aí tá tenso, mano O general caiu aqui, velho É, então O meu ponto aqui tá easy peasy, mano Só tem eu Tinha um maluco atrás da minha casa E eu vi que ele tava sem arma Só que eu vou dar o pé, velho Ih, tem bala aqui na minha frente também, Patife Cuidado Nossa, velho Tá bem longe, Patife Ai, tiro de 12 não, meu Deus Preciso de jacar Velho, como que eu vou achar você, velho Ih, tem um maluco aqui Nossa, tem um maluco aqui atrás Velho, eu tô vendo um maluco aqui, velho Quer correr pro mato, mano? A gente se encontra lá Tá aí, nossa Tá do meu lado a bala Tá em você? Não, não, não Ó, a gente tá aqui, ó, Patife Tá me vendo aqui, ó Tô, tô Calma que eu tô indo aí Nessa casa da frente tem um maluco Bem aqui no... Me viu, me viu Me viu e mandou a bala em mim Tô correndo Ele tá vindo atrás de mim, mano Tô com uma magnum, velho Nossa, tava sem... Correu ele, correu pra rua Ele correu pra rua Ele fugiu Ah, mano O cara sabe bugar o bagulho Mas não consigo Vale pô, vale pô Matei, matei, matei Ai, caralho Eu tô quase morrendo, mano Tô usando o medkit Acho que não vai dar tempo, não Uma pistolinha, velho Ai, pô, ali, pão Matamos, velho Tô dando Calma, vamos pra essa casa Ah, ele tinha loot, mano Ele tava de AK, caralho É, pega o loot Só que cuidado Vai com o do cover Tô aqui R15, AK Mochila, capacete Mochila Cadê a munição? Ele não tinha munição Ah, não, tá na arma Tá na arma Vambora, vambora, vambora Vai que eu te entrego ali Vamos na casinha Aqui que tinha um maluco, ó Cuidado aqui, hein Era esse, não era esse? Ele tinha dois aqui, na real Vem cá Eu vou dropar pra você aqui Vamos andar de cima Cadê? Qual arma? Nenhuma arma tem munição Não é possível, velho Vê se essa arma aqui, ó Vê se ela tem munição Eu dropei no chão aqui, ó No meu pé aqui Essa daqui Não, tá sem munição Puta que pariu Ele não ficou no corpo, mano Você Deixa o corpo Ah, você tem mochila Boa Hum M9 Eu tenho munição só de pistola, velho Não é possível, mano Esse cara não deixa Tem alguma pistola automática Ou alguma coisa assim Que eu tô com uma magnum aqui É, eu tenho, eu tenho, eu tenho Pera aí Pega essa aqui, ó A pistolinha Acho que ela tem bala Vê aí Dropei as munição também Não, tá sem bala Eu dropei, eu dropei a munição Dropei a munição Boa Pô, eu não vi a munição No loot do cara, velho Que ódio Eu vou ter que voltar lá Volta lá, pô Não tem, mano Tem duct tape Tem uma outra mochila Bonitona aqui Não tem, não tem Eu não tô cego, velho Não é possível, mano Que ele queimou todos os tiros Assim, velho Mou tudo, velho Ai, filho da puta, mano Como isso, velho Boa Patofe Bom, matamos o primeiro cara Só segurar aqui Tentar pegar alguma arma boa Eu tô sem medkit Eu tô me rilando aqui Com bad edge Nossa, a gente precisa Correr, hein, Patife Então, onde é que a gente tá? A gente tá C5 A gente precisa ir SE, velho A gente precisa ir SE A gente tem muito pouco tempo Pra fazer isso Vamo aí, foda-se Vamo embora SE, vamo embora Vamo embora, vamo embora Mano, eu tô com uma doze Você cortou a minha Ó, eu tava ali em cima Ela tava ali em cima E ele tinha muita gente Tem que ficar de olho nas costas, velho Ai, meu cu Mano, uma AK e uma R15 sem munição Como? Como diabo esse cara fez isso, velho? Uma AK e uma R15 sem munição, velho Ele desperdiçou todas as balas Ele tava tretando antes com outro maluco Ele deve ter perdido as balas ali Será que foi por isso que ele fugiu da gente, mano? Na hora que a gente começou a trocar bala? É, deve ser Tem slash aqui, mas não Também já Ah, aqui, munição de AK Vem cá, Lipão E tem AK Boa Tem AK também Vamo aí, tem muita bala pra cada um É melhor do que um com muita bala Só que Essa arma que você me deu aqui Não, tem uma AK no chão Ela é uma... Tem AK no chão, tem AK no chão aí Ah, é Vou trocar a minha pistola aqui Vamo lá Boa Vamo aí que a gente precisa continuar A gente precisa continuar indo, mano Agora a gente precisa ir mais Porque nunca foi um minuto e meio Pra andar pra cacete Alguém morreu aqui Alguém morreu ali As casas tão abertas Nossa, a gente deu muita sorte De achar essa AK, mano Munição de 12 aqui Você quer uma 12? Você quer uma 12? Pega aí Vou pegar Vou pegar essa minha pistola aqui Se for close quarters, mano Vai pulando Até chegar perto do cara E chegou nas costas Arrebenta de bala Com essa porra aí, mano Vamo embora Vamo SE, né? SE, SE Manter aqui Deixa eu ver se eu consigo Só dar uma olhada no mapa Nossa, a gente tá muito longe, velho Fala, meu 60 segundos Mas calma Eu acho que vai dar tempo, sim É, não Porque ainda tem um tempo Até o gás chegar É Olha o gás Olha o gás Ó, tem uma vila Com container ali Mano, mas não dá tempo De parar não, velho A gente precisa parar Porque a gente tá sem loot Mas se a gente parar A gente vai morrer, velho Só fico olhando bem O horizonte, mano Se a gente identificar Pelo menos um cara A gente já consegue O loot bom Ó, tamo um pouquinho mais perto A gente tem que entrar Vai em Pleasant Valley E tem que ir lá Pro cantinho, mano Dois quadrados ali A gente chega Nossa, velho Não tô nem vendo Pleasant Valley Eu acho que vai dar merda Confia, Lipão Confia, hein Ah, barulho do gás Oh, o gás Oh, o gás Você tem medkit? Esse é o episódio Fuga do... Eu não tenho medkit Eu tenho só bandagem Tá, porque senão eu ia falar Pra você tancar o gás Com um medkit, mano Você tem uma medkit só? Não, eu tenho nenhum Eu só... Ah, você tem nenhum Lipão, eu... Aquilo ali é um jeep Que a gente consegue pilotar É, Lipão É um jeep, é um jeep, Patife Vim, 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 vim Com a caminhonete É um jeep, um jeep, um jeep Caraca, a gente teve muita sorte, velho Será que não tem um loot bom aqui nessa... Tem, tem medkit aqui no chão Que eu já achei Dá uma passada rápida, mano Ó, tem mochila aqui, militar Capacete extra Pega tudo que é mochila e capacete Que você vê, pega, mano E vambora É, eu tô sim Capacete, mas vamos nessa Filota aí Bora Ó, vamos Nessa, pô Tá pertinho, a gente Tá quase safe já Beleza Não, agora a gente aguenta O dano que isso aqui dá A gente aguenta Só não fazer cagada com o carro agora Nossa, mano Que sorte, Lipon Sorte, velho Isso aqui foi a partida da sorte mesmo Vou matar o maluco, velho Você tava com a magna Mano Foi muito... O cara de AK, velho É que a gente deu... A gente deu sorte, Lipon Que a gasolina do cara acabou, velho Você tem noção? A gasolina não A munição A munição do cara acabou, velho Não acabou Ai, Jair, agora é só ir pro E aqui que tá a gente É Aí, Lipon Não se salvamos, cuzão Ai, ai Eita A gente já passou o Prezenti Valley, já Já? Peraí, já estamos feitos A gente deu o contorno na cidade Bom, tem duas cidades Tem Cranberry e tem Prezenti Valley E as duas são igualmente perigosas Mas por aqui Vamos explorar o mato, Lipon É, o mato Sempre tem alguma vilazinha É, entendeu? Então, por exemplo Aqui tem umas vans aqui, ó Ih, mas tá aberta Ih, vamos vazar? Vamos vazar, vamos vazar Nem gasto tempo Vamos vazar, vamos vazar Mas tem bastante lugar pra explorar Olha embaixo Cranberry Que é naquela cidade Naquele campinho ali, ó É, tem aquele campinho ali É um mercadinho, vamos lá É um mercadinho, vamos ver Vamos dar uma olhada Se estiver aberto, já corre, velho Tá Tá aberto, eu acho De longe parece que tá aberto, né? Ó um carro de polícia ali Aqui, Lipon Prepara, Lipon É, tô vendo Eu vou picar a mula Eu vou picar a mula Porque a gente não tem arma Não tem munição pra ficar gastando em carro, não Pouca munição Trinta maras eu tenho aqui É, ó tem ali o Spence E rios, né? Ah, o mato Aperto? Não, tá Tamo safe ainda? Tamo safe Tamo safe Esse aqui tá fechado Tá aberto Tá fechado, tá fechado Tá fechado, tá fechado Tá, a maioria das coisas tá aberta aqui Tem um magic kit aqui, você tem? É, não Vem aqui onde eu tô Não tem um Pega aí Ai, tacit Tem outro magic kit aqui Eu tô com a chave, tá? É, aqui não tem mais nada de loot Então, tinha militar Eu peguei uma mochila militar Deixa eu rasgar ela É, eu tô com uma mochila militar também A gente vai rasgar quantas? Ó, é uma mochila militar Ué, por que que não veio o negócio? Ih, acho que a militar não funciona não Deixa eu ver O capacete Ah não, funcionou É uma militar, um capacete E se precisar de fita isolante Eu tenho aqui Eu consegui fazer o meu aqui, mano Eu tenho uma militar Uma fita isolante E eu tenho E não tenho capacete O capacete eu tenho aqui Vem aqui perto de mim Que eu dropo Ah, mas você não tem nenhum, né? Nem pra você É Tá, pra ir Tá, pra ir Mas acho que vale mais a pena Tá Você rasga, então A mochila militar Isso, rasga a mochila militar Rasga o capacete aí também E vai no craft E faz a armor Eu fiz, mas nem vi Você equipou, equipou Beleza Ah, Lipão Tem mais um capacete Aqui onde eu tô Tem mais dois, inclusive Peguei um reserva E vai ter um pra você aqui ainda Já fiz o Só precisava de munição, véi É, já fiz o colete aqui Tem capacete Aqui dentro do trailer, né? Boa Mano, tamo capacetado Tamo Só não tamo com munição, Lipão Coletado, como que é? Tamo coletado Só não tem munição nessa porra Quer ir de carro Ou quer ir andando, véi? Carro chama tensão Olha, carro chama muita tensão A gente tá safe, tá ligado? Tipo, não é nada Que a gente precisa se preocupar A gente tá na florestinha Essa florestinha Eita, porra Pelo visto, é aqui A gente tá safe Acho que vai fechar mais ou menos por aqui Vamos ficar aqui, eu acho Vamos ficar aqui? Vamos dar uma acampada aqui? É que eu tô com vontade de matar Que susto pra você, velho Eu gelei, Lipão Quando eu te vi A relação até apertou Só que A gente tá com fogo no rabo, né? Patife Não, eu tenho muito fogo no rabo Eu não consigo ficar parado não, mano Eu acho ruim, velho Matar muita gente aqui Porque a galera fica escondida nas árvores E a gente tá numa região um pouco aberta aqui É, eu pelo menos prefiro árvore também Árvore da cover No E A gente tem O posto de gasolina E a delegacia de polícia Ali no meio da floresta Dá pra gente tentar ir lá Ver se você vê É, o posto Sim, sim Tô vendo, tô vendo O posto de gasolina, né? É Vamos pra lá? Vamos Vai indo pela floresta Tipo, vai indo pelo escuro Eu tô com a chave do carro, então Ai, deixa eu desmontar esse carro, velho Se os caras usarem esse carro contra a gente Eu vou ficar muito puto, velho Puto, é 20 segundos pra remover a bateria Segura ele, pô A novinha aqui do baile Dá uma olhadinha aqui Vai dando um cover aí, querido Ó, removi a bateria Removi o Spark Nossa, o Spark Plug é 30 segundos Ah, foda-se Ninguém anda com a bateria não Vambora Partiu Vamo ele, pão Partiu, partiu Vamo indo pelo mato, hein? Tá com a vida cheia, não, né? Eu tô... Não Vou até me curar aqui Eu tô com dois match kits Então posso usar minhas bandagens de boa 98, dívida Nossa, um cara matou outro no Molotov, velho Caralho Que coisa linda Esse é pistola, hein? Esse tá com fogo no rabo, pô Esse tá com fogo no rabo, literalmente O cara que morreu, dívida É um sinal pra nós, dívida Mano, vamo... Vamos subir nessa montanha Daí já tem uma visão Toda vez que eu tô no meio do mato, velho Eu acabo morrendo Porque a galera que tá na montanha É, então Os caras tem umas milas Umas milas gostadas nesse jogo, né? Isso que é foda, velho Cada headshot é mais bolado que o outro aqui Uma arma linda Que tem uma inscripulada Essa coisa que eu tô sem munição Carro, Lipão Um carro que chega Calma Eu só dei uma pessoa Eu dei no helmet Mas não matou, velho Nossa, atrás de mim Matei Lipão, agacha, agacha e se cura Agacha e se cura que tem o outro ainda Tenta atrás dele Que um já matei Tá ali, ó Tá deitadinho ali, ó Matei, matei Matei também Boa Nossa, não sei como Matei uma Eita O carro, foi o carro Foi o carro deles Que a gente inventou de bala Outro carro Cuidado, Lipão Tô sem vida Ele tá escondido Tentei embalar nele Nossa Eu não acredito que eu matei ele Com uma 12, velho De longe Boa, Lipão Boa, Lipão Lipão, eu tenho muito item, velho Segura aí Só que eu tô numa região muito aberta, velho Lipão, tem mais cara Eu acho que é na gente Essas balas Não, é lá no alto da montanha Eles tão tritando lá no alto da montanha De boa, de boa Sem caô Vou pegar o loot dele aqui Eu tô com 200 tiros de AK Cadê o loot do maluco? Ó, vem onde eu tô Onde eu tô tem um loot, mano Tem munição, velho Ó, aí ó Tem munição pra cacete, velho De todas as armas Você tá sangrando, Lipão Você tá sangrando, Lipão Você tá se curando? Tá É... Bandagem, 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 bandagem Esse cara se não me ganha A gente é medkit Não, medkit Ai, Lipão Ai, não Da onde, da onde? Alto da montanha, velho Eu tava com 15 de vida, meu medkit acabou, velho Ai, que merda Mano, foi lindo, velho Ai, ai, ai Acertou? Acertou, mas eu não morri ainda não, velho Vai por cima deles Tem dois, velho Dois contra um Tô vendo Cacete Ó, o pessoal entrou no carro e tá indo contra... E... Tum Morreu Ah, mas foi boa, foi boa Foi bonita essa, velho A gente é muito agressivão, né Mas se a gente se escondesse A gente ia ganhar esse jogo facinho, brother Mas a gente é muito retardado A gente tá com fogo no rabo, Pati A gente não consegue se controlar, velho Ah, mas foi bom, foi bom Curti, curti Foi bom, mano Kill com uma 12, velho Tipo, com metros de distância Não, foi lindo Foi uma partida linda Puta que pariu Partida beautiful Uff, tô até nervoso